A dramaturgia do nosso tempo, a partir dos tempos do barroco, depois do barroco, ela tem duas categorias, ou dois polos fundamentais, a partir das quais se pode ter tudo o que é feito na arte, que é, como disse antes, o sujeito e o objeto. Em Beethoven, o exemplo que eu gosto de dar, em Beethoven, por exemplo, ele faz as duas primeiras sinfonias, são barrocas, são mozartianas, são objetivas, impessoais, se quiserem, não são lá muito boas, mas são interessantes. E depois que o Beethoven faz uma ruptura, ele se entrega ou bem à categoria do objeto, terceira sinfonia, um grande painel histórico, ou então na sexta sinfonia, terceiro movimento, ele pinta um objeto, que é uma tempestade seguida da bonância, ou então ele faz outro tipo de coisa e diz a sua alma, coisa que nunca havia sido feita antes, ele se confessa nas sonatas e na música de câmera. Quer dizer que a partir daí são duas estéticas que se desenvolvem, e toda estética moderna é só isso. São variações em função dessas duas estéticas. Ou bem, ele se coloca e se confessa, ou então ele pinta um objeto, digamos. Isso tudo tem uma história, uma evolução, evidentemente, por exemplo, Freud, estaria dentro de uma estética de expressão do sujeito, ou não. Porque de repente o sujeito se complica, e aí que entra a brecha também. Se o sujeito se explica a partir, por exemplo, do inconsciente, esse consciente é sujeito, porque ele é impessoal, é uma força anônima, é uma pulsão que não consegue, e o inconsciente não tem tempo, não tem espaço, não tem afirmação, não tem negação, não tem contradição, diz a Freud. Esse inconsciente é pura e simplesmente o caos, quer dizer, ele se aproxima já do objeto, e essa categoria do objeto é extremamente forte na dramaturgia e na arte contemporânea, de um modo geral. Brecht vem não só do naturalismo, e o naturalismo de Antoine, na virada do século, fazia exatamente isso também. Um sujeito, uma personalidade, tem que se apresentar em cena de um ponto de vista extremamente científico, não enquanto subjetividade, mas enquanto objeto, da mesma maneira como se apresenta no laboratório, o exame de uma pata de rã morta, numa tábua de mármore, e que sofre um choque elétrico, porque o objeto do teatro é a verdade, isso se complica depois no expressionismo alemão também, porque surge, por exemplo, o homem massa, do Friedland, que é impessoal, é um homem já tornado objeto, de certa maneira, são todos iguais, surge o personagem aqui típico, ele é o soldado, como Brecht na Mãe Coragem, por exemplo, o homem é um homem, ele é o soldado, é o capelão, é o cozinheiro, mas não a personalidade, não a pessoa, não tem subjetividade, ou então surge o problema do homem roubo, ou de zague, através, por exemplo, da crítica de Calipso, Calipso é o primeiro que viu esse problema, e apresentou criticamente esse problema, através da própria técnica de atuação do Calipso, vem do cinema mudo, aquela coisa portadinha que é o cinema mudo, quer dizer, a categoria do objeto começa a tomar urto, e nós encontramos uma grande parte da homologia ocidental moderna, contemporânea, que se deixa pautar sempre pela categoria do objeto, e Brecht entra nessa, a categoria do sujeito, que está mais ou menos suspeita, Tênis e Williams, afinal, um teatro para gente histérica, mulheres histéricas, não vai muito além disso, quer dizer, como é que se faz, então, um teatro? E Brecht ingressa exatamente nesse setor, porque ele quer a ciência também, ele quer a verdade, o teatro tem que apresentar a verdade, tem que ser um instrumento através do qual o espectador seja educado, de tal maneira que ele possa transformar a sociedade, melhorar a sociedade. Acontece que Brecht complica o panorama todo, porque ele não aceita a ideia de que o teatro deva ser uma simples reprodução da realidade. O teatro é uma arte que reproduzem, pura e simplesmente, nas elas de uma favela, por exemplo, não tem nenhum futuro. Então, eu só posso fazer teatro a partir de um avanço, de um passo, um futuro definitivo, no caso do Brecht, que é este que aproxima ele da linguagem, da ópera, que é a pesquisa formal. Essa pesquisa formal é que tem que estar, de fato, um ponto de partida. Então, tem que fazer uma distinção, por exemplo, que muita gente não entende, entre teatro político e teatro social. Brecht trabalhou dois anos, no fim dos anos 20, com Piscator. E Piscator fazia Agile Pop, um teatro de agitação política. Ele queria que a cena se transformasse literalmente num comício, que o público invadisse o palco, ou fossem para as ruas e continuasse o comício na praça pública. Mas era um tipo de espetáculo que tinha que corresponder imediatamente à ação social do que estava acontecendo na fábrica ali perto, que os operários estavam em greve. E Brecht trabalhou dois anos com o Piscator, fez essas coisas todas também, mas ele logo entendeu que o caminho dele não era esse. Não era o político, era o social. E a diferença está exatamente aqui, num tipo de elaboração formal da linguagem. Linguagem no sentido amplo da palavra. Então ele chega a dizer, por exemplo, só tem uma peça política, ele que fala disso no diário dele. É terror e miséria do terceiro raio. Aqui eu faço política, eu faço comício, é propaganda política. Mas terror e miséria do terceiro raio são 23 ou 27, pequenas anedotas do tempo da guerra, o nazismo, em que se mostra a situação do povo e coisas assim. Essa peça, esse conjunto de pequenos sketches, não são dramaturgia. Isso não é teatro, diz Brecht. Isso é propaganda política. E vocês no Brasil, por exemplo, podem usar essas cenas todas, modificar o texto, adaptar as condições em que vocês vivem, e assim por diante. Mas isso não é dramaturgia e não é teatro. O teatro é aquela outra coisa, calcada no social, mas que tem que passar por toda uma transformação formal, e através da transformação formal é que se chega, de fato, ao teatro épico, e esse seria, digamos, inamovível, que é uma palavra nada brechtiana, é até um estilo propriamente épico, e é isso que interessava a Brecht. Mas isso está muito longe, como é que se faz? Essa lonjura, inclusive, ela se torna geográfica. Muitas as peças de Brecht, as maiores, se passam no passado, como o Galileu, como a Maicorá, em 177, aos 30 anos, ou então se passa na Ásia, na China, como o Círculo de Giz, ou o Álvaro de Cetsuão. Por que botar tão longe? Os problemas são os mesmos. Poder botar o problema na favela do Rio, ou do Brasil, ou de Belo Horizonte, e não na China. As questões fundamentais são as mesmas. Mas esse distanciamento justamente dá margem ou a possibilidade para o dramaturgo de estabelecer ou de elaborar toda uma linguagem formal, e essa linguagem formal é que é o princípio do teatro. Então, ele era um formalista e o Lukács não teve razão na polêmica dele contra Brecht. Ele acusava, em nome da estética oficial de stalinista, ele acusava Brecht de fazer um teatro burguês e formalista. Brecht nunca foi montado em Moscou, ou na Rússia, por causa disso. Agora, Brecht respondia, não, senhor. Os formalistas são vocês que pegam o balzado do Thomas Mann e querem dizer que isso é dramaturgia, pode adaptar para o teatro, dramaturgia para a classe operária. A classe operária precisa pensar de um outro tipo de temática, de um outro tipo de abordagem, de uma coisa completamente pós-burguês, se vocês quiserem. Esse pós-burguês se atinge como? Não com a máquina fotográfica reproduzindo a habilidade que está aí, mas através de uma elaboração da linguagem e essa elaboração da linguagem passa necessariamente pelos crivos da linguagem formal. E aí